Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje, agora aqui na missão de falar com o Sven, eu queria aproveitar propositalmente para desencadear uma outra missão, porque daqui a pouquinho nós iremos a Bakba Tal. Então, já fiquem espertos que isso aqui é uma dica muito boa, viu? Uma coisa que eu até nem fiz na minha primeira jogatina, tá? Acabei entrando aqui pela lateral e não peguei esse cara aqui para fazer a missão e é muito importante para liberar o ferreiro anão dentro de Bakba Tal. Lâmina Cega Forja Fria, ok. Roman, tá? O nome do cara é Roman. A ferraria aqui do Broker, não sei se é com ele direto que eu falo. Assim se aciona. Não sei, veremos. Vamos aqui. Bom, agora, não sei se acionado, mas eu não poderia me ajudar a ouvir a conversa com o Broker. Você tem que me desculpar. Ele foi em um estado maluco, né? Desde que nós nos cortamos do combustível para a nossa ferreira. Mas ele sempre foi um pouco cobrado para pensar. Vamos ter que esperar ele sair, né? Cara, aí... É, aqui ó. Esses aqui não servem, tá? Ele fala, não serve como combustível. Esse é o que a gente pega e faz esse barulhinho de item raro, tá? Vamos nos concentrar aqui e pegar o máximo que puder. Tá vendo? Ui! Beleza? Então, a... a mina é aqui, né? Ela fica marcada, né? Então... Chegou aqui, entrou. Beleza. E o Bakubatau tá aqui, né? Vem, passa por aqui. Enfim, fica marcadinho. Então, ninguém vai ter maiores problemas para encontrar. Beleza? Veremos lá em Bakubatau. Vamos lá, pessoal. Consegui aqui uns 39 daqueles cristais todos lá. Tive que ir lá duas vezes na caverna. E é, são bastantes. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Agora você vai ter que trabalhar e parar de beber. É. 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 Eu não tenho mais uso para Glimacol. Eu estou terminando, entende? Eu não vou ouvir outra palavra sobre aquele rostado de ferro. Se você é tão quente de ter que reparar, então veja para você mesmo. É. É. Mas aí você tem uma... É. Eu certamente ia pegar suas ferramentas de novo se tivéssemos mais Glimacol. Me desculpe por te colocar em toda aquela problema, senhor. Mas, talvez, os seus esforços não podem ir a perda. Eu poderia experimentar minha mão em preparar aquela ferramenta para você, se você seria concreto. O jeito que eu vejo, se o antigo é o único smith com a habilidade de ver isso, feito, então eu sou a melhor ferramenta, sendo como eu sou o aprentista e tudo. Bem, o que você disse? Eu estou agradecida por sua trocação. Nós vamos, né, pegar essa... Vamos ter que apurar essa técnica então, porque vai precisar desse martelo ígneo. Enfim. Você é o que trouxe essa ferramenta de regalias aqui no primeiro lugar, eu? Eu quero uma palavra. É aquela aprentista minha foda. Eu não vi ela desde o passado. Vamos esperar que a curiosidade você será recompensada. Se não é o aprentista... Vem para me ver, não? O que eu vejo? Vem desejar eu? Vem lembra dele, eu estou aqui e é bem legal. Você rar cratou, você rar cratou, onde você já foi? Bruxa, desculpa! Não tem tempo para desculpos, garra. Tenho que dar a ferramenta no páscoa, sem que o ensino da ferramenta no páscoa é pra não. Asi a saudação? É que nem aquela história, né? Do The Witcher 3, né? É o Fergus e a Ioana, acho que é, né? Então, na verdade, né? Segue a linha. O anão não sabe mexer com Forja e tem a parceira que é a Ferreira de verdade, né? Chegamos aqui, podemos conversar com ele, acho que é o suficiente. Ok, temos mais alguma coisa ou não, né? Já... Melhoria deles aí. Infelizmente, os materiais são os vidros, então não vai adiantar tanta coisa, mas enfim. O importante é nós termos aqui o que comprar, né? São coisas bem especializadas, com um certo desconto, né? De 5%. É muito bom. Cara, que adaga boa, hein? Pena que é terrível de subir ela, porque não... Qualquer coisa, né? Que faz você subi-la, né? De nível. Mas olha aí, ó. Tanta coisa boa, né? Que ele oferece. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.